Boa Porco 2 Porco 2, raga Donnaggia crispiano E' tutto passerelle, minchia Namo Namo Vamos lá, vamos lá. Eu estou com curva de curva é sempre o solido problema da fermo o Um roco giú da troppo piano E me sou cagado sotto Porque recordate Alla fine Porco diaz Amai Lancia meccanica So facerti casiri So facerti casiri So facerti casiri So facerti casiri